Música Obrigada, seu Sebastião. Um beijo pro senhor e como eu prometi, sexta-feira é dia de transformação aqui no A Casa Sua. Tô aqui com a Cris, mas deixa eu chamar o anjo da guarda. Anjo da guarda, quem duvide do termo, né? Leandro Elias, analista de marketing do Grupo RCN. Chega mais, Leandro. Pode ficar aqui, deixa eu deixar a estrela no meio, né? É, deixa ela aqui. A estrela que a gente já sabe como que ela tá, né? Gente, cada dia um a gente viu diferente que vocês arrumam pra mim, né? Ai, que delícia. Obrigado. É, se a gente falar aquilo que de fato é, pode ser que derrube a audiência. Tô brincando. Ó, minha mãe tá assistindo, hein? Leandro, como é que foi a semana? Conta pra mim. Olha, a Cris, eu vou falar pra você que cada transformado é uma experiência, é uma pessoa incrível que entra na minha vida. Eu ganhei até uma rosa do deserto da Cris essa semana. E assim, foi uma semana maravilhosa, uma semana incrível. Foi corrida, foi. Mas assim, foi gratificante ver a alegria dela, de poder dar esse up na autoestima, de poder mudar um pouco e entrar aí o próximo ano aí renovada e feliz. Aliás, ela é a penúltima 2021, só tem mais uma. Isso, a gente só tem mais uma. Ó, pra concorrer, na página da Cultura FM, TVC, tem um post fixo lá. É só você mandar uma foto, contar um pouquinho da sua história, deixa o seu telefone, que a gente faz um sorteio, te liga e você pode ser a próxima. E também você pode inscrever aquela pessoa, né? Isso, a Cris já escreveu as amigas, depois que ela participou. Ela viu que funciona, né? Que não é fake news. Exato. Ô, Leandro, mas antes da gente acabar com todo esse suspense, com todo esse segredo, né? A gente tem um material que você foi gravando ao longo da semana. Vamos pedir pra produção colocar pra gente conferir essa semana sabática da Cris na sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, pois é, vocês acompanharam aí um pouquinho, em 30 segundos, muito curtinho, Leandro. Você tem que ser mais generoso nisso. Não, claro que não, pra vocês ficarem curiosos de como foi a semana, que só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Vamos acabar com esse suspense, porque eu tô louca pra Cris poder falar aqui com o pessoal de casa um pouquinho da história dela, né, Leandro? Dentro de tudo que ela tava contando, a Cris que vem de uma depressão, de ansiedade, autoestima dela tava abalada por conta dessas doenças, que a gente sabe que são doenças seríssimas, que necessitam de tratamento. E ela tava contando um pouquinho pra mim nos bastidores. Mas antes, rompem os tambores, porque a gente vai acabar com esse mistério. em 3, 2, 1... Pode virar! Uhul! Olha que mulher! Ah, ela tá emocionada! Ai, meu Deus! Olha lá, você tá nessa, na câmera 1. Chora não. Eu costumo brincar, Cris, com todo mundo que vem aqui, que banho só domingo. Pra segurar a maquiagem, hein? Pra segurar a maquiagem. Conta pra gente, Cris, qual que é o sentimento? Tá feliz, tá emocionada? Tô muito feliz, muito feliz mesmo. Agradeço ao Leandro por tudo, você também, Tati. E foi um presente, um presente, um sonho, que eu tô até agora em estado de choque, né? Que eu não tô acreditando, mas adorei tudo, adorei tudo. Foi uma diversão, semana toda, me diverti com o Leandro, foi muito bom, muito bom. Foi muito gostoso. Aí, xa, a minha autoestima levantou muito. Que bom, a gente fica feliz. E pro pessoal de casa ver que não é fake news? Você se inscreveu, tá aqui, provavelmente. Não, é verdadeiro, eu espero que as minhas amigas entram e concorram, né? E por falar em amiga, a gente tem uma pessoa muito querida aqui no A Casa Sua, que é uma amiga do Transformação, vamos chamá-la, Leandro? Exatamente, a Pri, porque, ó, esse cabelo aqui, ó, é as mãos dos profissionais da AMG, mas são os produtos Fitocá, que a Pri representa muito bem, representado aqui, e ela vai aqui conversar com a gente, e ela trouxe um presente pra você, hein? Mais presente? Ela tá microfonada, tá microfonada. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Olha, nós da Fitocá, juntamente com a TVC e os outros parceiros, nós estamos fazendo a transformação dos produtos que foram usados no seu cabelo, com os produtos da Fitocá, e a gente quer te dar a continuidade do cuidado com esse cabelo. Porque eu vi que tá maravilhosa, fez umas mechas, umas luzes, né? Então, assim, nós estamos te dando um kit aqui pra você tá cuidando do seu cabelo em casa. Continuar linda em casa. Marido agradece. Gente, por falar em agradecimento, agradecer também a Vânia, da Morena Flor. Eu queria te falar toda a nossa lista, por favor, Leandro. A Vânia, que ajudou a Cris a escolher esse vestido lindo. O pessoal lá do MG, a Márcia, do Atlete Lingerie, todo mundo que colabora, todo mundo que ajuda nessa transformação. A Catherine, da Dona Onça, também, cosméticos, que tem uma participação incrível. Gente, ela tá realizada. Ela tá amaldada. Tá feliz, né? Cris, obrigada. Amei te conhecer, amei conhecer a sua história. E você aí de casa, que quiser, é só se inscrever. A promoção tem só mais uma este ano, mas em 2022, a gente continua e a gente quer transformar você também, né? Beleza? Fechou? Então tá bom. Vamos encerrar esse programa, porque ainda tem pulseira de prata aqui na casa sua, não. Aqui na TVC. Gente, eu vou nessa, mas segunda-feira eu tô de volta. Beijo, bom fim de semana, juízo. Tchau. 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 Tchau.